Receba a honra e a glória, a força e o poder Receba a honra, receba a glória Receba o melhor da minha adoração Receba o domínio da minha vida Pois em teu altar está o meu coração Como o Miriam cantou, também vou cantar Uma canção de gratidão, eu quero te ofertar Com a minha voz dar alto